E fala galera, beleza? Quem fala aqui é o David Godfrey, gente. Vamos jogar Undertale. Acho que essa daqui é a parte final. Acho que é o Asgard. Não tem como usar o elevador, né? Tá ok. Então, bora lá. Caramba, hein? Preciso ligar o carro bem agora. Eu tô a pleola. Caramba, hein? Ok, então bora lá. Mano, achei muito bugazes aqui, ó. Tipo, tá no meio do nada. É sério, é meio bugado. Ok, então bora dar um save. Tá ok? Tá ok? Então, não tá tá bom. Calma aí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Esse aqui, pô. Ah, o que tem a vez daí? Ah. Aqui tem uma... Aqui tem... Eita. Ok. Peguei a chave. O cara, por que eu entrei aqui? Ok. Então, é o seguinte. Aqui tá contando a história. Aqui tá contando a chave. Pegamos a segunda chave. Agora é só voltar. E desbloquear. Ok. Por que tu falam, tá ok, mano? Isso vai ficar quieto. Por que tu falam, tá ok? Vai ficar quieto. Tchau. Vamos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau. Pronto. Aqui já tá aberto. Vamos dar um save? Então tá bom. Olha, 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 olha. Então... Tchau, tchau. 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 É, eu vou pular. Ok, então bora lá Aqui vai ter outro save point Desnecessário, mas tudo bem Que isso? É o outro sendo coberto por um lençol branco Ah, tá Oxe, é aqui onde eu caí E aqui onde é a sala do Asgore Oxe, que estranho, o nada abriu Aqui, ó, outro save point Outro save point Desnecessário Eita preula Eita preula Vamos aí, bora Ah, eu vou curar, mano É mó chato Aí, pronto Toquei Ok, então Ó, animação da hora Ah, não, mano Agora eu vou ter que lutar Sério? Tá bom, né? Então, bora lá Como é essa? Ai, droga Ai, eu vou ter que ir Que assim Eu sei que pode dar com a velha Ai Boa Ai, ai Ah, droga Aí Ó Pá da movimento Boa Aí Ai, droga Ai, vou Nossa, eu quase morri Surfeite Aqui 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 E Agora a boda lutar É a única coisa que tem pra fazer Não morro Ah, droga Ó Pá da movimento, movimento Boa Aí Ai, droga Nossa, um de vida Toquei Nossa, mano Tá ficando rápido Puzzle Aí Daqui Só que tá movimentando Não Ah, fiz merda Morri Ah, morri Droga Nossa, gente Eu perdi a gravação Mas tudo bem Então a gente tá aqui com pouco de HP Mas agora vamos finalmente finalizar Mano, sem querer cortei metade da gravação, mano Foi sem querer Relaxa, ainda vai ter outra luta Porque eu sei como é As goda As goda ainda não é nada Ainda Ah, vai Cala a boca Tá logo, mano Piedade Ah, não Ah, não Ah, não 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 Ah, Manu Olha Que raiva, hein Eita, píola Aqui é tipo Fechou o jogo Meu Deus Eu já volto Calma aí Já volto, gente Plantinha desgraçada Oxe, não tá respondendo Agora tá tudo errado a gravação Agora voltou Oxe, cadê o As goda? Aqui, ó O As goda Cadê? Tudo bem Sem rever Cheio de São Paulo Nosso nome de Undertale lá de cima Olha aqui Olha, calma aí Ó, movimenta Calma aí, já volto Olha aqui, ó Olha, tá Flowey Tail Flowey Tail Olha aqui, ó Olha, Flowey Flowey Tail Ah, agora tá bom Nossa, que estranho, mano Ah, bora entrar Eita, play Olha o mouse Meu Deus, mano Flowey Tail David, o fim É Eita, preula Arquivo apagado Então, Flowey Ó, mano Como Flowey é mó Filha da Mano, quase estragou Com o jogo Flowey Eita, preula Nossa, que barulhinho é esse, mano? Eita, não sou o olho, mano O Flowey é o capeta em pessoa Em flor É em flor Capeta em flor Meu Deus, vai logo, mano Cala a boca Eita, preula Isso é muito É mesmo idiota Bora Eita, preula Bicho é aquele, mano Não, mentira Agora mudou pra Undertale De novo, de novo o jogo Flowey Tail Nunca tinha reparado isso Não Eita, preula Que risada é essa, mano É que ele não tá salvo Não Vai lutar, luta, luta Porra Ah, morri Vai, vou morrer assim Boa Perigo Ah, foda-se Vai logo, vai Você gritou por ajuda Boa, vai, 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 pegou tudo Pega, boa Eu maximizei a vida Eita Bomba de Flowey Nada a ver, né Tudo bem Perigo 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 De novo Agora é o amarelo, né Ai, gritei por ajuda Ajuda Ajuda, ajuda, ajuda Vai mandar ajuda aí Ah, droga Ó, salvou o arquivo, hein Ó, arquivo dois salvos, aí, ó Arquivo dois salvos, ó Arquivo dois salvos Aí, ó Vamos sacar esse arquivo, mano Perigo Agora é o azul Acho que é baralharina É Vai, 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 mano Aí Aí, vou morrer Aqui não tem nada Isso vai, vai, vai Tá bom Tá bom, vai Puta Boa Ai, caramba Ok Tá bom Ai, caramba Ai, caramba Ai, caramba Ai, caramba Boa Boa Esse aqui é o que dá mais vida Ó, arquivo dois salvos, ó Ó Aí, ó Sabia Ó, arquivo dois salvos Sabia Aí Aí Perigo Esse aí é qual? É o cozinheiro, né É Ai, esse aqui, pode ficar aqui, ó Ai, também, porco vida Ó Quer saber como encher a vida rapidão? Fica aqui, ó Ó Pronto Encher a vida, ó Esse aqui é o último agora Ó Dano você vai ter que tomar Porque Às vezes É difícil Eita Preula Ó O tiro de mão Boa Já é o último coração Daí é o... É Do tiro Vai 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 Pega aqui Pega aqui Boa Aqui Boa Nossa Do tiro é o mais difícil de pegar coração O que? Olha As oito As oito alma Não Vou ficar fora do círculo Sou foda Sou foda Vou ficar fora do círculo Defesa do Sprong Caiu pra zero Caramba Me ajuda Vou morrer E Desesperado Ah, eu perdi uma vida Vai, 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 boa Ai 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 Pego Pois Vai, metralho, o Flowey, é Flowey, é Flowey, não, 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 é vida, mata, 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 boa, vai, último hit, boa, consegui, nossa, consegui matar Flowey, o que, o meme, ele salvou, eu ouvi no começo, eita, pra eu lá, foge viado, agora não dá, nossa, um de vida, que você é salvado, nossa, mas ninguém veio, que sacanagem, caramba, que dá mesmo a risada, é, é a mesma coisa, acho que as armas me salvaram, eu acho, então eu vou, carregamento falhou, chupa Flowey, tomo, eita, pelo, caramba, acho que acabou, piedade, 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 Piedade 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 Escapou Também não era apenas eu que podia escapar E agora a Flora escapou Embaixo do microfone Acho que esse daqui é o final Undertale Acabou Feito por Toby Fox Piscina de áudio Artista do mundo Animadora Caramba Tá bom Então já acabou né Então gente se gostaram Compartilhe com seus amigos Se inscreva-se no canal se não é inscrito E até o próximo vídeo de... Não sei Já acabou Undertale Então eu vou ver qual é o próximo vídeo Tá bom? Então valeu, falou, fui, até a próxima Fui! Tchau 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 Tchau